Olá meninas Olá meninas Não é você Olá meninas Hoje Hoje Não, não, não Estou começando mais um vídeo Estou começando a amar e virgindo Aqui no canal do Caio Aqui é o canal do Caio Corta o vídeo É muito importante Fala galera, começando mais um vlog aqui no canal E hoje eu vou fazer um tour pela minha universidade americana Onde eu estudei aqui 4 anos E fiz vídeo durante 3 anos Então se você quer ver vídeos De eu estudando aqui como estudante Claro que como estudante Mas simplesmente volta aí nos vídeos do canal e vê os diários Hoje simplesmente vou dar um tour Porque a Holly trabalha aqui Ela mora aqui dentro Aqui Aqui nesse momento estamos dentro da faculdade Mas antes eu tenho que fazer um unboxing muito importante Stop That's the best gift ever I'm never getting you another one We have a tradition No Yes Stop hitting me with it Hey, no Oh my god, you're so bad at this You're gonna break it You're gonna break it You broke it Good No, you won't hit me with it YouTube sent as a package Yep Act like you don't know what it is Oh my gosh, I wonder what this is Yeah, good, good job I need suspense music What could this be? But this is like hard as heck to open Oh my god, let me do this No, I got it Let me do this I got it No, I didn't Kind of Oh, what it is Oh, it says our names on it Holly and Kyle Wow What do you think it is? I have no idea Whoa Let's read that letter It says Get your much At Kylebuttero.com Yeah Woo Yeah Of course Look, I can see myself Oh, it's so nice It's different I think it's different from mine Wow Good job, YouTube Okay Is it filming? Is it filming my face? Yeah Bom, pra quem não sabe Eu e a Holly, a gente tem um canal juntos Que já tem mais de 200 mil inscritos Só que a gente parou de postar naquele canal Porque agora eu tô postando tudo nesse aqui So What happened to our channel? It's still there They are dodgy And he has really funny videos with us Yeah But I had an idea So now they're gonna be posting videos in my channel With you My co-star Yeah I think in our channel We can upload the bloopers For our videos Like a behind the scenes kind of thing Yeah Right? Sounds good Então é isso aí Se você gostou dessa ideia Vai lá no canal com a Holly Se inscreve naquele canal Assiste os videos que tem lá Porque eles são muito, muito, muito engraçados De verdade E é isso aí Vamos começar nosso tour pela universidade They don't match They're not the same I know Those are my extra costs What are you doing? You're welcome I'm giving you any Ok Saímos aqui Do quarto da Holly E a Holly Trabalha Ela é uma RG Resident Director Então ela Ah mano Tipo a síndica master Desse prédio aqui Que é um prédio gigante Só que esse é só De mulheres Vocês não estão vendo nada praticamente Mas ali em cima do teto Tem andares E quartos E só tem mulher aqui Porque Sei lá mano Tipo É um pouco mais protegido Para as meninas E tem 70% De mulheres Nesse campo E 30% de homens Então é maneiro Só que as meninas são muito feias Aqui em Ohio Não sei o que aconteceu Então não venha para Ohio Se você quer vir a uma universidade Para falar com as novinhas Daquela chave Com aquela ideia legal A Holly com certeza É a menina mais bonita de Ohio Awww Hey Complete my heart Complete my heart For the camera Esse daqui É o estacionamento Muito legal E aqui lá É o carro novo da Holly Que é um carro mais bonito De todas Esse carro é lindo Por favor Eu sei Eu sei Algo muito legal Eu sei Provavelmente é a menina mais bonita de escola Então aqui A gente vai cruzar a rua Que tem muita neve Muito gelo E a neve Como eu já falei Milhares de vezes Cara, você quer conhecer neve? Você vai conhecer agora Em 2 segundos É branco E gelado E é isso aí Não tem nada de legal A não ser Isso Isso aqui é um campo aberto Galera Então Aqui é uma rua normal Tem casas Que alunos moram Em casas Que pessoas normais moram Ali é o restaurante da faculdade Onde eu comi todos os dias da minha vida 3 vezes por dia Por 4 anos Todos os dias da minha vida não 4 anos Acabei de falar E aqui É outro prédio Ah mano Vamos lá Tem muito prédio aqui Ali é outro prédio É um prédio de sala de aulas É um prédio onde tem igreja Tem culto ali E eu não vou entrar lá Porque é só sala de aula E auditório Então não tem muita graça Ali é a livraria Biblioteca Biblioteca E esse prédio aqui Foi o primeiro prédio Dessa faculdade Que foi construído em 1800 E quando essa faculdade Foi fundada Era o único prédio que existia Então aí aconteciam Todas as aulas Todos os cursos Mas hoje É um prédio onde tem o correio Que eu pegava Para trazer os pacotes Que tem salas de aula Que tem vários offices Escritórios A Holly trabalha lá Você trabalha na construção Sim O que você faz? Um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa importante A universidade não podia correr sem mim Oh meu Deus Aqui é uma coisa Que a gente chama de gazibo Não sei se é esse o nome em português Mas é um lugar bonitinho Para você passar frio E ali é um esquilo Tem muitos esquilos aqui Tipo muito mesmo Eu esqueci de te falar Essa universidade aqui É uma universidade muito pequena Tipo assim Eu vou mostrar para vocês Tem absolutamente tudo O que você precisa Enfermaria Academia Piscina Restaurante Mano Tudo Só que é muito pequena Tem acho que mil Alunos moram na universidade E tem universidade Que tem tipo Dez, quinze, vinte mil Alunos que moram na universidade Mas quatro mil alunos totais Que não moram aqui Mas que estudam aqui Né Porque depois que você De certo ano Você não precisa mais morar Na faculdade Ah velho Um monte de coisa Aqui é a frente da universidade Se liga Esse é aquele mesmo prédio Que eu falei para vocês Que é o Old Man Que aí tem várias coisas A gente pode até entrar nela E depois Eu também trabalhei aí Porque eu era um resident assistant Que é tipo O síndico abaixo da Holly E ali é a arca Não é a arca de Noé Arca De basquete e tudo mais Mas aqui como eu estava falando É a arca E eu vou fazer algo Que é proibido Que as pessoas podem ficar malucas Me vendo fazer Que é isso daqui Uhuuu Exatamente Essa universidade Eles são muito supersticiosos Ou seja Antes de você se formar No seu primeiro ano aqui Tem uma cerimônia da arca Que todos os alunos Os alunos do primeiro ano Andam para dentro ali da arca Nesse sentido assim ó Pum Beleza E aí Começa seus 4 anos de faculdade E você só pode andar Né Sair da arca Tipo Saindo da universidade Depois que você se formar No dia da sua formatura E eu já fiz isso Então hoje eu posso ficar aqui assim Sim Eu posso fazer isso E a Holly não pode Porque tem essa superstição Que se você andar aqui Antes da hora Você não se forma Ou sei lá Coisas ruins acontecem pra você Não, não, não Come on Come on Ei Não Eu desejo você me bebe Não Come me bebe Eu absolutamente refiro Take in that risk Come on Não A bell Oh não Eu não acabei de acertar o som Ok Trey 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 Ei, mano Como vai, mano? Como vai, mano? Esse é Trey Dê Aguilera Aguilera É isso aí, galera O Trey aparecia muito nos meus vídeos Ele é o meu melhor amigo aqui nos Estados Unidos E ele fala Aguilera Porque sempre que eu ligava a câmera Eu falava E aí, galera Até hoje eu falo isso E aí ele não sabia o que significava E outro dia eu liguei a câmera E virou Aguilera Achando que era isso que eu falava E foi muito engraçado Então, aqui estamos no prédio Esse aqui é o prédio, ó Dos nadadores Do time de basquete Que treina aqui Tem os jogos ali de basquete Tem bastante pessoas aqui Porque agora tá tendo treino Do time de nado O pessoal tá treinando agora um pouco Ali tem as diving boards Que são os lugares de salto ornamental E eu treinava ali todo dia Seis da manhã E a galera que nada Vem aqui às cinco e meia da manhã Na verdade, tipo Eles têm que treinar na academia E depois eles vêm pra cá E depois da tarde eles voltam aqui É uma vida muito, muito complicada A vida de atleta de faculdade americana Galera, não é nada fácil Eles têm bolsa Mas eles têm que fazer Muita, muita, muita coisa E eu não sei como eles conseguem fazer Tipo Montar todo mundo vir pra mim Bom, simplesmente não é uma vida fácil Cara, eu vim em primeira mão Porque eu vivi um pouco disso Eu entrei no time salto ornamental Não porque eu sou bom Tipo, eu aprendi Com os caras na hora Mas foi no meu último ano de faculdade Eu falei Eu quero viver a experiência De um atleta de faculdade E esse era o time mais fácil De entrar e tudo mais Entrei Aprendi Dar umas piruetas lá Foi bacana Competir E vi Que é uma vida Cabulosa, galera Cabulosa mesmo Você não pode fazer nada Tipo, você não tem vida social É mais ou menos isso Bom, novamente temos a igreja ali Aqui temos um prédio Era de um curso que eu fazia Pra quem não sabe Mudei de curso duas vezes Tá vendo esse cara aí Com essa roupa de remoção de químicos E sei lá o que Não Mano, eu não sei explicar Essa porcaria em português ainda Mas aqui nesse prédio Acontece vários tipos de treinamento Pra esse curso Onde você tem que lidar com Ah, vazamento químico De não sei o que E você tem que limpar Não sei o que É uma coisa muito louca, mano É bem maneiro Esse prédio tá aí pra isso Aqui temos uma roli Oi Oi Tudo bom Tudo bem Tudo Viva você Aqui é um prédio Onde eles cuidam dos atletas E tem o planejamento Dos jogos de futebol E tudo mais Tipo, estratégia e etc Ali nós vemos um cara Num trator pra remover neve Eles também usam os tratores Pra cortar grama Claro, quando não tá cheio de neve Assim E aqui chegamos na fonte Essa fonte é tipo um Derek Eu não sei o nome em português De novo, me desculpem Mas isso é aquele negócio De petróleo Que os caras de petróleo Colocam isso aí Pra tirar o óleo Não sei o que Nessa universidade O mascote são os Oilers A gente é os Oilers Porque essa cidade de Findley Deixa eu falar pra câmera Porque essa cidade de Findley É conhecida como uma cidade Que tem muito petróleo Não sei o que Então aqui é tipo um lugar Muito conhecido por isso Então é muito sem graça Então é muito sem graça Mas nosso mascote São os Oilers São os caras que acham óleo Petróleo, sei lá E aqui ao redor dessa fonte Tem esses círculos vermelhos São quatro círculos vermelhos E a gente tem uma surpreção Que se você pisa Nesse círculo vermelho Você vai falhar Que a gente fala feio em inglês A sua próxima prova Ou seja, tirar nota abaixo da média Eu já pisei várias vezes E nada aconteceu Na verdade pra quem não sabe Eu me formei com as maiores honras Estados Unidos Então eu nunca tirei uma nota Abaixo de A F*** Então pra provar pra vocês Que não tem nada de ruim aqui E que isso é só uma superstição Porque superstições Não são de verdade E elas Não são de verdade Eu vou pisar aqui Pra vocês verem Bom, e aqui Esses prédios aqui ó Esse e esse E um que tá atrás Esses daqui São prédios de dormitório A única coisa que tem Esses prédios são dormitórios Ou seja, onde as pessoas moram Os alunos moram Esse aqui é só de mulher E é só uma pessoa por quarto Nesses outros Tem mulher e homens E são duas pessoas por quarto Mas nunca uma mulher E um homem no mesmo quarto Esse prédio aqui É um prédio sala de aulas Especificamente de sala de ciências Então tem laboratório de química Tem laboratório de geologia E esse negócio aqui Com essa bola aqui em cima É um planetário Muito irado Tem um planetário aqui na facul Essa daqui É praticamente a rua principal Aqui da facul Que cruza o campo no meio E todas essas casas aqui São escritórios de professores Então você pode ver Aqui é Intensive English Language Program É o escritório dos professores de inglês Porque tem muitos alunos internacionais Como eu Que precisam melhorar o inglês Quando eles vêm aqui Então Aqui são os escritórios Desses professores Esse aqui é o prédio mais novo Da faculdade Quando eu estava aqui Não tinha esse prédio Ele inaugurou nesse ano Que eu já me formei Mas É o melhor prédio O mais legal O mais moderno Tem vários novos restaurantes Tipo Tem sushi agora na minha faculdade E eu fiquei quatro anos Procurando um sushi decente Aqui em Findley, Ohio Esse é o prédio Vamos entrar E novamente Ser olhado Com cara de cu Por muitas pessoas Porque é isso que aconteceu Quando eu estava me filmando Ali na piscina Por isso que ficou um pouco estranho O vlog Que eu estava Olha o barulhão Olha lá Olha as pessoas olhando estranho Mas acontece Vamos entrar aqui primeiro Para mostrar para vocês E eu me acostumar um pouco As pessoas olhando estranho Olha lá De novo Essa aqui é a Bookstore É onde eles vendem os livros de faculdade Mas ao mesmo tempo Vários souvenirs da faculdade Tipo Tem muito patriotismo Vamos dizer assim De faculdades também Eles vendem muitas coisas E todo mundo Todo aluno compra Tem Até os pais Os alunos vêm aqui Compram Tem Vestas Tipo Nossa Meu aluno vai no Findley Vou vestir essa camiseta E mano É muito caro Eu nunca comprei nada Para os meus pais Nem para mim Porque eu sou um de vaca Olha isso Para vocês terem noção Tem roupa de bebê Nessa faculdade Então realmente É uma loja grande Com vários uniformes Várias coisas Garrafa d'água Mano Tipo Tudo Que tem o logo Da universidade Que você pode comprar Para representar a universidade Aqui nos Estados Unidos Tem muitos negócios De representar a universidade De ser orgulhoso De onde você estuda De onde você está De onde você vem É muito comum isso Principalmente Com os times de esportes Também aqui Eles investem muito pesado E já já Eu vou mostrar A minha parte favorita Da universidade Que é O ginásio Academia E etc Então é tipo isso Uma loja de souvenirs Como eu falei Canecas Mano Até o negócio De colocar um mouse Em cima De fins de leitem Tá ligado É absurdo É uma coisa Que o americano Tem muito orgulho Então galera Aqui é um lugar Estudantes Vem para estudar E fazer tarefa E viver essa vida Muito sofrida De estudar de universidade Olha só Coitados Então é aqui Que acontece Minha maior decepção Os melhores restaurantes Abriram Depois que eu me formei Antes era muito difícil Fazer dieta aqui Mas agora Bom, tudo bem Não considerando Essa parte aqui Mas agora é muito mais fácil Porque tem algo Tipo Chapoli Para quem não sabe Chapoli É um restaurante favorito Dos Estados Unidos Que é muito prático Fácil Barato E saudável Então ó Aqui você vem E faz uma Mabou Estilo Chapoli Com frango Arroz Feijão Legumes Tudo mais E é para os estudantes Da universidade Aqui tem uma parte De comida chinesa E eu não quero nem saber Porque eu tive muita Ficação alimentar Sobre isso E Freaking sushi Mano Que raiva Que raiva Porque agora tem sushi E tipo Para quem não sabe Quando você está na universidade Eles te dão um plano alimentar Não te dão Você meio que paga Mas eles falam que te dão E aí você tem Um dinheiro para gastar E você pode gastar aqui Com os sushis Essa é minha favorita E aqui É tipo um subway Também E esse dinheiro Que eles te dão na universidade Para gastar Com comida e tudo mais Você pode gastar em restaurantes Pela cidade também Tipo subway Dominós E outros lugares Então agora Estamos indo Para mais um prédio Tem muitos prédios aqui Eu não quero ficar entrando em todos Mas esse é um prédio Praticamente de sala de aulas E esse prédio aqui Tem muitas salas de aulas Do curso de farmácia Que é um curso muito forte aqui Então tem vários laboratórios Várias coisas assim Tipo ó De remédio Sei lá o que Um monte de coisa louca E é isso aí Eles até pindaram aqui Esse mural Coisas de farmácia De química E etc Algumas salas de aula Nem todas as salas de aula São assim Tem umas muito maiores Que parecem um auditório Tem muitas muito pequenas E tem umas Ah mano Todas são diferentes Sabe Mas aí tem o exemplo de uma Aqui é um campo Onde acontece vôlei de lama E aqui São duas quadras De vôlei de areia Obviamente você não consegue Ver a areia Mas tem uns postes aí E agora tá inverno Ninguém joga Mas no verão É muito maneiro E joga pra caramba Tem até o poste de luz Ali pra jogar de noite E aqui continua Dormitórios e tudo mais E aqui a minha parte favorita Ali é a academia Onde eu treino E vocês já devem ter visto Muito essa academia Pra quem assiste o canal Faz tempo Só que eu não sei Se eu consigo entrar ali agora Que tem um time De beisebol praticando Praticando Treinando Que eles falam practicing Então vamos entrar por aqui E mostrar a outra parte Da academia por enquanto Qualquer coisa Eu volto de noite Porque eu tenho que treinar De qualquer jeito Eu sou safadinho E ainda treino aí de graça Porque ninguém fala nada A galera já me conhece De muito tempo Que todo santo dia Eu tava aí treinando Quase o dia todo Então Sou da casa E aqui cara Tem tipo vários coaches Um quadro de prêmios Ali tem outros Para atletas Com o nome dos atletas Ali tem mais O atleta, atleta Nomezinho de atleta De pessoas Que estudaram aqui Atletas que quebraram recordes Que fizeram história Dentro da faculdade Várias fotos antigas Eu tive muita aula Aqui também Porque o meu curso Foi strength conditioning Que é muito relacionado Com academia e treinamento Para lá Tem sala de treinadores Para a recuperação De atletas De lesões E etc E aqui Como vocês podem ver O time de beisebol Está praticando um pouco E aqui acontece também O treinamento De vários times Como basquete Atletismo Tem muito aqui Tem competição De atletismo Que acontece aqui Várias cerimônias Que acontecem nessa área Também Que é um ginásio Muito grande E é uma super estrutura Se eu for para lá Vocês vão ver Que tem caixa de areia Tem coisa para ginástica Tem coisa para wrestling Tem absolutamente tudo É um campo De basquete Mas que pode virar Um campo de qualquer coisa Até golfe Eles praticam aqui Para você ter noção Tem time de golfe Na faculdade Aqui é o Derricks Que é um lugarzinho Para você vir Tomar aquele seu whey proteico Seu smoothie proteico Eles fazem várias coisas ali Várias receitas bacanas Simplesmente Um lugar maneiro Que você pode Tomar seu whey pós treino Que eles mesmo fazem E ficar de boa aí Vendo TV Estudando Essas coisas A galera estuda Em qualquer lugar aqui Tipo até mesmo Dentro da academia Então novamente Várias mesinhas aí Para você estudar E fazer tarefa E tudo mais Aqui tem mais uma quadra Mas é uma quadra Não para atletas Sim para as pessoas normais Jogarem basquete Brincarem Tem campeonato de vôlei Que você pode colocar também aqui A rede Para fazer quadras de vôlei Ali lá na frente Não sei se vocês estão vendo Tem uma parede descalada Muito irada Ali em cima Tem aula de kickboxing E um cinema gigante também E ali dentro daquelas janelas São academia onde eu treino Que a noite a gente vai lá E eu vou mostrar melhor para vocês Aqui tem mais um pouco de coisa Simplesmente Você pode vir aqui Tem dois VR Games Um Xbox E um Playstation 4 Você pode jogar videogame Assistir TV E também pode jogar sinuca Ou racquetball Squash Aqui é uma quadra De racquetball Jogava muito Para quem não sabe Aquele que ser Tipo um tênis Só que na parede Você bate na parede E aí o outro cara tem que pegar E tem umas regras E tudo mais Só que eu não vou ficar explicando Só que é muito irado A quadra aí Aqui a continuação da academia Que a gente chama de Sala de cardio Onde tem todos os equipamentos de cardio Tem o stairmaster Tem o elliptical Tem as bolas Tem aquela máquina de remada Pesos Máquinas para treinar É uma continuação da academia Lá de baixo Porque lá embaixo É o weight room Que a gente chama Onde só tem peso livre Tipo barra E halteres E bancos É claro E tudo mais Só que lá Onde os atletas Ficam quase todo dia Depois das 6 Você pode entrar e treinar E aqui Tem aulas de spinning E de yoga também Só que eu não vou ficar Enchendo o saco do pessoal Que eu estou falando alto pra caramba já Ali tem mais quadras de basquete Quadras de tênis e tudo mais Mano O seguinte é Tem muita coisa Eu não consegui nem mostrar metade Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele joinha É muito importante Porque se você não dá joinha O YouTube acha que não gosta Do meu conteúdo E para de te enviar meus vídeos Então faz isso Comenta o que você achou Se inscreve no canal Se você não estava inscrito Porque vai ter muito mais vídeo bacana Eu só queria mostrar um pouco pra vocês Como que é uma universidade nos Estados Unidos Como que é a minha universidade Que eu me formei aqui nos Estados Unidos Porque eu vivi 4 anos aqui Tem um lugar muito especial no meu coração E eu fiz vídeos 3 anos aqui Mas eu nunca realmente mostrei tudo Certinho, bonitinho Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau meninas Obrigado por assistir Obrigado por assistir Tchau 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 Tchau